Senta no jet Senta no jet, sua bunda balança Eu revolto sim, de jeito que não quer, se minha bovinha foi coisas que sua mente não quer Eu revolto sim, de jeito que não quer, se minha bovinha foi coisas que sua mente não quer Avisa que os filhos do coroa brotou na cena Esse é o Firehs e o Jason o monstro dos faridões Não pode me ver que ela fica molhada, não pode me ver que ela já se assanha Eu só broto na praia de jet, eu sou filho do coroa da lancha Senta no jet, sua bunda balança Senta no jet, sua bunda balança Não pode me ver que ela fica molhada, não pode me ver que ela já se assanha Não pode me ver que ela fica molhada, não pode me ver que ela já se assanha Eu só broto na praia de jet, eu sou filho do coroa da lancha Eu só broto na praia de jet, eu sou filho do coroa da lancha Senta no jet, senta no jet, sua bunda balança Senta no jet, senta no jet, sua bunda balança Senta no jet, senta no jet, sua bunda balança Senta no jet, senta no jet, senta no jet, sua bunda balança Eu só broto na praia de jet, seu reflócio Senta no jet, sua bunda balança Senta no jet, seu reflócio Eu só broto na praia de jet, seu reflócio Senta no jet, seu reflócio Senta no jet, sua bunda balança